Olá divas e divas do axé, tudo bem meus amores? Hoje é o primeiro vídeo do tatá todo dia e eu tô aqui me preparando para trabalhar né e pensando qual vai ser o primeiro vídeo do tatá todo dia e eu fiquei pensando assim tão sutilmente, sabe, em relação aos guias que a gente acaba conhecendo na Umbanda e a gente vai criando uma certa afinidade e gente, eu vim compartilhar com vocês nessa experiência de ter saudades do guia e eu queria saber se tem alguém que sente saudade do guia ou só eu que sou doida? Não é possível, porque isso acontece por época né, então assim, um tempo atrás eu sentia muita saudade da preta velha eu não sei se é questão da incorporação, de sentir a energia dela próxima, mas é uma saudade gente de chorar tá? Então assim, teve uma época, a primeira vez foi da preta velha, eu sentia saudade dela, eu queria conversar eu queria tanto que ela se materializasse ali na minha frente, sentasse comigo para conversar sobre os problemas que eu estava passando, desabafar, receber um passe dela, porque assim, quando a gente é médio em desenvolvimento a gente conhece o nosso guia na incorporação, no desenvolvimento, em algumas giras né, assim bem rapidinho e depois a gente não tem essa oportunidade novamente né, em qualquer lugar e nem sempre também volto a ter essa oportunidade, porque pelo menos no meu terreiro os desenvolvimentos são bem distantes, bem longos assim, bem tipo, o preto velho agora sabe sei lá quando vai ter de novo né, o preto velho próximo, pode ser caboclo, então assim, não é sempre que tem e aí, essa fase, eu comecei a descobrir que eu posso ter contato com a minha preta velha essa aí mesmo na incorporação né, então eu comecei a fazer firmezas para ela, colocar um pão né, um pão com manteiga, café café bem forte, é sem açúcar né, no caso para firmeza você não precisa botar açúcar e você pode botar um bolo com milho, bolo de milho, bolo de milho, bolo de fubá e ali você aproveitar essa oportunidade e pegar o teu bolinho, bota o teu café se quiser adoçar adoça o seu, não do preto velho, senta, conversa e assim, você vai sentir a energia do seu guia ali com você eu senti e eu comecei a aprender a importância da firmeza, de você se comunicar, de chamar para sentar ali e conversar com você, de desabafar os seus problemas e aí aquela saudade meio que amenizou né, da preta velha no caso e aí depois começou a vir uma saudade enorme da minha erê, da erê estrelinha então assim, teve um momento intenso né, de giras, que tinha festa e incorporava ela e ela pedia isso, pedia aquilo outro, eu senti ela muito próxima, depois deu uma esfriada né porque eu acho que são épocas também que a gente sente mais um, depois a gente sente o outro e aí eu comecei a sentir saudade da estrelinha, mas era assim, como se fosse a minha filha sabe eu falei, gente, eu tô sentindo saudade da estrelinha, queria tanto sentir a energia dela queria tanto, eu passava na rua e eu sentia ela comigo pedindo as coisas gente, acredite se quiser eu sempre passo numa barraquinha, num camelô aqui perto de onde eu moro e vende umas bolsinhas personalizadas, não sei que material é aquele lá não tipo um nylon, sei lá, não sei, não sei e é de fecheclé e tem uma rosinha lá toda infantil né e toda vez que eu passo lá eu sinto ela pedindo aquela bolsa, eu sempre guardo as coisinhas dela porque eu guardo uma sacolinha bem ralézinha, sabe, que não é dela e aí ela perde, e eu já perguntei o preço Tatá não é muito sabe, de gastar dinheiro assim Tatá pesquisa né, então eu não achei muito barata pela qualidade da bolsa né, enfim, e aí eu não comprei gente, eu passei de novo, em outra ocasião na mesma barraca que tá ela do meu lado, e eu sinto a energia dela pedindo e como se fosse ela chorando, sabe, querendo as coisinhas dela e assim, eu comecei a sentir ela mais próxima comecei a ter contato com ela comecei a conversar, fazer as firmezinhas ainda não comprei a bolsa não, tá, mas eu vou ver se eu compro logo em breve que são tantas coisas, quem é que a gente tem que comprar pros guias uma coisinha aqui, uma coisinha ali e a gente vai formando o nosso kit cumba assim aos poucos e aí, enfim, foi o momento que ela se fez presente trouxe muita alegria no momento que eu estava me sentindo um pouco mais pra baixo comecei a fazer as firmezinhas pra ela, conversar com ela e aí foi uma fase que eu senti saudade amenizei a saudade e logo depois, gente, logo agora recente eu senti saudade do meu Exu né, só tive uma incorporação dele na Alemanha e aqui eu tive só uma reincorporação acho que foi no desenvolvimento e aí matou a saudade um pouco, né matou a saudade um pouco e ele tem se feito presente nesses últimos dias o Exu ele está mais próximo de mim de acordo com algumas coisas que eu tenho passado na minha vida que não são tão legais assim, né aqui o Tatá nem sempre traz tudo pro canal porque aqui a gente compartilha alegria, motivação pras pessoas mas o meu Exu falou assim eu tô contigo, tá? fica calma pode deixar desce comigo e eu ainda não contei pra vocês quem é o meu Exu, né mas vocês vão ficar sabendo no próximo vídeo no Tatá Todo Dia esse é o Tatá número 1 Tatá Todo Dia Número 1 o próximo é o Tatá Todo Dia Número 2 e eu vou falar pra vocês quem é o meu Exu tá bom? então já deixa o like quem não tá inscrito se inscreve no canal compartilha com aquelas pessoas que você quer que conheça um pouquinho mais da Umbanda, né se familiarize mais um pouquinho com a religião se você ainda, né, ainda é simpatizante sinta-se à vontade aqui no canal da Tatá comente, deixe sugestões de vídeo eu tô lendo de todo mundo, tá gente? e eu tô fazendo a lista de tudo que eu vou postar aqui no mês de agosto ok? então até amanhã no Tatá Todo Dia um beijo